O problema é isso, é assim, é usar o rap, ou usar o artista de rap pra fortalecer a sua própria marca e não fortalecer a marca, e não fortalecer a cena do rap. Então quer dizer, ah, sei lá, faço uma propaganda pra marca X, ela me usa, usa a minha imagem e tal, como artista de rap e tal, não sei o que lá. Ué, por que que não mete uma grana? Por que que não patrocina? Por que que não, entendeu? Então é difícil. É um jogo, é uma troca. E no Brasil, e no Brasil, a gente precisa também falar disso, porque não tem como escapar, nós temos uma cultura, ou nós temos assim, né, consolidou-se uma cultura, e muito na periferia, uma cultura anti-dinheiro. É, tem isso. Isso é bem delicado, isso é bem... É, mas é isso. É bem delicado e é bem verdade. É isso, né, infelizmente é isso, então implantou-se uma cultura. É, claro, por causa do discurso político e tal, não sei o que lá, né, digamos assim, a cultura anti-capitalismo chegou dentro da cena do rap, por exemplo, e hoje você encontra, ainda hoje, muito cara falando isso. Não, porque nós somos anti-capitalistas e coisa e tal, não sei o que lá. Tá, mas, mano, você é artista, como é que um artista sobrevive sem dinheiro? Entendeu? Lá não, lá os caras, entendeu? Os caras fazem um documentário do Dr. Dre, porque ele inventou um fone, e aí ele vendeu o fone dele, o Beats, pra Apple, por 3 bilhões de reais. De reais, de dólares, perdão. Ele e o Jimmy Ovini, os caras se juntam, então os caras fazem um fone... Dois grandes produtores. Dois grandes produtores, né, o Jimmy Ovini produziu U2, produziu Rolling Stones, produziu um monte de gente gigantesca, e só o Dre, né, quer dizer, então, e os caras se juntam, fazem um fone, e os caras, mano, você lembra uma época que todo cara, artista de futebol, artista, jogador de futebol, fonezinho... Descia dos busão com o fone na orelha, é. Beats by the day. Esse aí foi o marketing. Pô, se bravo. Assiste o Defiant Ones, se você tá em casa e não conhece, tá no Netflix. Muito bom, muito bom. Defiant Ones, que é um documentário sobre o Dr. Dre e o Jimmy Ovini, e o lançamento... Na verdade, o mote do documentário é porque o Dre vazou, que eles tinham vendido por 3 bi. Quase que ele perdeu, né? Quase que ele perdeu o negócio. Na verdade, quem vazou foi aquele cara do Veloz e Furioso, não foi isso? É, tava ele, ele... É o Tank? É o Tank? Ou... Não, não era o Tank. Eu não vou lembrar, só sei que é o irmão lá do Veloz e Furioso. É. Negão bonitão. É, esqueci. Tyrese, acho que era. Tyrese? É, enfim. Tava ele e o cara numa festa, e aí o cara falou, E aí, o primeiro rapper bilionário dos Estados Unidos, e pá, não sei o que lá, e aí vazou. E aí, todo mundo queria mais fazer o trampo. É, não queria mais comprar a parada por 3 bilhões, né? E aí, aproveita, conta a história dos dois e tal. Então, assim, mano, os caras lá assumem. E até essa atitude de ostentar, que aqui o funk tem, que aqui o trap agora tem, né? De ostentação e pá. É um negócio que começa lá nos Estados Unidos, você lembra? Quem, né? Anos 90, o cara com aquelas correntonas de ouro aqui. Sim, sim. Né? Então, assim, no Brasil, a gente abraçou uma cultura anti-dinheiro. E aí, fica nessa, né? Porque se você é anti-dinheiro, você não vai trampar pra ganhar dinheiro. O cara vai achar que você tá traindo o movimento. Não, tem isso também. Você começa a ficar rico, trai o movimento. E aí, o cara lançou uma marca de roupa aí, que a camisa custa 100 conto, e aí o próprio movimento vai falar, Ô, mano, 100 conto essa camiseta aí, pô, a família não tem direito pra comprar, e pá, não sei o que. Entendeu? E aí, essa parada que é anti-capitalismo, anti-dinheiro, entrou dentro do rap. E a cena, eu acho que muito do que aconteceu com a cena, dela não se estruturar e não se fortalecer, acho que vem disso, né? Eu acredito que tem isso também. Não é só isso, claro. Não, com certeza tem. Isso é uma parte do problema também, né? Com certeza. Porque uma coisa que você falou, que se for citar 10 nomes, né, da galera do rap, que tá consagrado de foto, eu tava pensando aqui, tava contando, tava... Parou o quê? Em 5? Cara, eu parei no 6. Não é, mano? Não é? Porque na verdade, aí se for ver no sertanejo, quantos? Você perde as contas. Você perde as contas. E todos bem, todos vivendo bem, todos... E é aquela coisa que é simples, é de ego, porque você não vê treta entre um e o outro, e deve ter, mas eles não explanam. Com certeza tem. E tipo, se alguém pergunta, fala, ah, não, pô, parceiro... Eles são bem reservados, né? É, eles são bem reservados. Esse nicho é bem reservado. E faz som junto, porque entenderam que é o game, é o business, a música é um trampo. E faz som junto, faz show junto, não precisa ter aquele namoro. E leva a Casa Vogue na casa. Na casa deles, mano, entendeu? Na casa de baita mansão. A gente precisa. Os caras entram. Agora no rap, dividido entre bancas, entre não sei o que, entre gangue, não sei o que lá. Aí não dá. Não vou falar desse tal cara, porque não é nem que eu não gosto dele, mas não é da minha gangue, então... Não quero fortalecer a gangue dele. Não quero fortalecer a gangue dele. E todo mundo perde, né? Todo mundo perde. Todo mundo perde. Eu acho que a gente precisa se enxergar um pouco mais como artistas também. Muito. E assim, o lance do capitalismo. Pouca gente entendeu o que, de fato. Tá ligado? Pouca gente entendeu. A questão da luta do rap contra o capitalismo. Tá ligado? Na gringa também tem essa luta. Tá ligado? E não é não querer dinheiro. Não é não aceitar dinheiro. Então as pessoas entenderam errado. Às vezes até nós que fazemos rap podemos ter passado em algum momento errado também. Como o bloqueio à televisão. Nós passamos de uma forma errada. Tá ligado? Passamos de uma forma errada. Hoje não. Já há um tempo atrás a gente consegue enxergar o quanto isso impediu o crescimento de nós. Deu uma atrasada. Deu uma cultura enquanto movimento. Deu uma atrasada no movimento por essa resistência. Não vamos na TV. Sendo que era onde mais precisava chegar, né? Que é a massa. É verdade. Exatamente. Eu não tinha pensado nisso assim. que esse papo, aquele discurso de ser contra a mídia, ser contra a TV e tal, acabou que ficou no gueto mesmo, né? Exatamente. Você não vai pra TV, não aparece. Então ninguém vai conhecer, né? Mas a ideia, no início, era necessário falar de nós pra nós mesmos pra resgatar a nossa autoestima. Exatamente. Então era importante falar de nós pra nós mesmos. Porque muita coisa sobre nós mesmos, poucos de nós sabíamos. Sim. Nossas origens, nossa importância, nossos valores, saca? Então, por isso que durante muito tempo nós ficamos falando de nós pra nós mesmos. Era quase que preparando o nosso pilar pra que a gente pudesse crescer rumo cada vez mais alto. Só que a gente chegou e estagnou numa parada. Nós estagnamos no quinto andar. Então a gente precisa continuar crescendo nesse nosso prédio. Mas não pode ser uma torre de Babel. Saca? Não pode ser uma torre de Babel. A gente precisa falar a mesma língua. Mesmo dentro das nossas diferenças, o que é o importante. Aí bate na tecla do respeito, respeitar as diferenças, se colocar no lugar do outro. É um exercício difícil, mas é necessário. É, exatamente. O lance do capitalismo é o quê? Não é você ser contra o dinheiro. Saca? Porque a militância não impede a conta de chegar na sua casa. Não impede você se alimentar e tudo mais. Mas a questão do capitalismo é como lidar com o capitalismo. Eu acho que o maior truque é como lidar com o capitalismo dentro do capitalismo. Saber usar o capitalismo sem deixar o capitalismo usar a gente. A gente tem que entender que nós não somos coisas. Saca? A gente tem uma outra, uma importância muito maior do que isso. Não somos apenas números. Quando a gente consegue entender um pouco... Se a gente for falar de questão de desestruturar o capitalismo aqui, nós vamos ficar... É um assunto bem interessante de se fazer. Mas é importante, né, mano? E é importante o rap ter passado por esse momento. Formou uma base politizada no rap. Não política, politizada. Formou uma base muito importante porque, a partir do momento que a gente fala de melhorar a vida do povo na periferia, de melhorar as relações nossas na periferia, diminuir violência, tudo isso tem que passar pelo braço político. E se a gente não tem um pensamento politizado, fica difícil a gente enfrentar. As transformações que a gente precisa fazer dentro da periferia, para fora da periferia, passam pela política. E se a gente não acha que ninguém na política nos representa, então que a gente possa começar a entender sobre política para que aí a gente possa ter verdadeiros representantes. Vamos dizer assim. Exatamente.